Fala galera, bem vindos a mais um vídeo, nesse vídeo eu vim pra mostrar pra vocês os detalhes do envelopamento do Z Eu sei, já faz meses que o carro foi envelopado, mas eu acho legal explicar pra vocês todos os detalhes Porque em uma enquete no Instagram eu descobri que muita gente não tinha visto alguns detalhes no carro Aumenta esse grave e avisa na rua que só desligo de manhã Em primeiro lugar eu quero dizer que o design foi feito pelo meu amigo Luiz Covo, tá? Se vocês quiserem o Instagram dele tá aqui embaixo, foi ele que fez do começo ao fim, o pessoal da DSM imprimiu e instalou no carro O único requisito que eu falei pro meu amigo é o seguinte Mano, tem que ter o Senna e o Paul Walker, por que galera? São as minhas duas inspirações do mundo automotivo, sabe? O Paul Walker, por causa dos velozes furiosos E a gente incluiu isso, mas tem um motivo pra roda verde, tem um motivo pro 23 Tem várias coisas, vários detalhes no carro que eu quero mostrar pra vocês Então vamos lá, vamos começar pelo lado aqui do motorista Se vocês verem, já tem aqui ó, 350Z Se você é novo no canal e você não tá entendendo Pô, esse moleque é idiota, ele não sabe que o carro chama 350Z Sim, mas lá no comecinho do canal eu fiz um vídeo Onde eu falei, mano, esse carro é o 350Z Eu ia ficar chamando de Z, 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 Z até o dia que eu falei Mano, ele é brasileiro, eu vou chamar de Z E aí ficou 350Z, então é o nome dele Inclusive, lá atrás vocês vão ver mais alguns detalhes que mostram isso Tá? Aqui vocês veem que não é um design branco normal, tá bom? Ele é um design com coisa cinza, tem triângulos e tal Pra não ficar branco Mais pra frente vem coisa aqui nesse capô, entendeu? Ele tá meio vazio agora, mas vem coisa Aqui no retrovisor a gente vê design by Luiz Covo Esse 23, se vocês verem O design dele lembra um pouquinho das coisas do KenBlock Que eu acho muito legal O que o KenBlock conseguiu fazer com a carreira dele através de marketing Por que 23? Pra quem não sabe, o meu aniversário é dia 23 de julho Eu também tenho 23 anos de idade Desde criança eu tive uma afinidade muito grande com o número 23 Deve ser por causa do dia do meu aniversário, eu não sei Mas eu gosto muito desse número E eu decidi adotar como o número do meu carro Porque todo carro de corrida tem um número Então nós incluímos ele aqui, o 23 Nesse lado vocês conseguem ver Que é como se o carro estivesse andando E estivesse rasgando o design, entendeu? Aqui da frente E revelando por dentro o que que tem Aqui tem algumas coisas pra complementar e tal Tem uns splash e tal Ferraziu é o meu sobrenome E também nome de uma coisa que vocês vão saber daqui um pouquinho Mais pra frente o que que vai ser Ferraziu Tá? Mas é o nome do... É o meu sobrenome E aqui em marca d'água Bem apagadinho Vocês conseguem ver o rosto do Ayrton Senna da Silva Eu não queria que virasse o carro do Ayrton Senna, gente Eu só queria que tivesse uma lembrança Que tipo, falar Poxa, olha aqui o que que eu coloquei do lado do carro Mas que não todo mundo que visse o carro Visse o Ayrton Senna Mas aí ficou bem apagado E eu coloquei a assinatura dele aqui DSM é quem fez o design Quem plotou o carro Quem envelopou Quem imprimiu o design e instalou E quem fez o Insofilme do Z também BC Racing é a marca que é parceira nossa De suspensão, coilover Eles são os melhores daqui dos Estados Unidos Eles patrocinam vários pilotos Da Fórmula Drift Inclusive o Vong & Junior Falando em Vong & Junior Ele é o motivo pelo qual escolhi essa cor de roda Se você não conhece Vou incluir aqui o clipe do carro dele Tá vendo galera Esse Mustangão é o motivo pelo qual eu coloquei a roda verde-limão Testamos com branco Testamos com várias outras cores Mas o verde-limão realmente ficou muito legal Eu gostei Foi a minha cor preferida Porque eu não queria que fosse um carro que não chamasse atenção Então o verde-limão chama atenção E na minha opinião fica lindo Adorei o verde-limão Aqui estão as minhas redes sociais Se vocês não seguem lá Eu posto bastante no Insta Assim como no Youtube Aqui em cima no teto galera Tem o 23 Pra quando for ver de cima de drone E aí tem uns splashes também Que ficou meio que em bloco Mas foi meio sem intenção E o 23 tá aí Vamos passar pra parte de trás do carro Antes tinha um site aqui embaixo Mas eu não Eu tinha o domínio Mas eu não fiz nada ainda no site E como vocês viram já em alguns vídeos Eu já destruí o para-choque E acabou rasgando uma parte E tudo mais Aí nós incluímos essa barra aqui Que ela ainda deve ser pintada Que é uma bash bar Essa bash bar serve pra se eu encostar no muro Ou algo do tipo Que não danifique muito a traseira do carro E sim só raspe ela E não afunde a traseira do carro Aí fizemos um escape Só o cano Que é desses dois lados aqui E uma luz da Fórmula 1 Inclusive no carro mesmo Tem aqui 350Z Mas eu mandei tirar E fazer o nosso 350Z Do outro lado É praticamente a mesma coisa Do lado do motorista Aqui tem o nosso Draft Stage De quando explodiu o pneu E arrancou essa parte BCDSM em rede social Kaique Ferrazio Tá faltando o meu tipo sanguíneo Que isso ninguém sabe Mas eu não sabia o meu tipo sanguíneo Eu descobri que é A Só que falta descobrir Se é positivo ou negativo Beleza Vamos lá Eu não sei nem se existe Esse negócio De positivo ou negativo no A Mas enfim E a única diferença Daquele lado Para esse lado aqui É Se vocês notarem O Ferrazio Ele desce E desse lado aqui O Ferrazio Ele sobe Mas A intenção é o seguinte Na parte da frente Fica abaixo E na parte de trás Fica alto Aqui Na parte da frente Fica abaixo E na parte de trás Fica alto Tá No Japão Eles geralmente colocam Do mesmo jeito Espelhado do outro lado Só que aí ficaria ao contrário De ler Aqui já tem umas marcas de pneu Umas marcas de drift Mas O principal diferença É O Paul Walker Aqui tem um rosto do Paul Walker Galera Do mesmo jeito que tem do Senna E ali embaixo A assinatura dele Tá É só pra ficar De marca d'água Não é Pra ficar Nada Tipo Muito na sua cara Entendeu A roda que eu ando Uma roda da Cosmis Tá Que é a XT206R Eu gosto muito Só que eles não tem dessa cor Então eu pintei Tem vídeo no canal Tem tudo Aqui na frente A gente escureceu Essa parte aqui E a gente pintou de preto Por dentro O farol Na frente também O vídeo passado Vocês viram Instalei aqui O lipezinho branco Tá todo sujo Porque tava chovendo hoje E é mais ou menos isso Então agora Vocês sabem Todos os detalhes Do nosso 350Z O motivo De tudo por trás Roda verde Não é só por ter roda verde Aqueles rostos do lá Tem gente que pensa Que o Paul Walker Era o meu rosto Gente Não, não é Eu não colocaria A minha cara no carro Mas enfim É a do Paul Walker Do Siena Que são minhas maiores Inspirações Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Que tem esclarecido Um pouquinho De todo o design Pra vocês Tamo junto Eu vejo vocês No próximo vídeo Falou